Ponte Preta preparadinha para a estreia na Série B, que esse ano a gente vai subir com o time. O último episódio foi meio que dramático, né? A gente estava até jogando bem, mas acabamos sendo eliminados pelo Cruzeiro na Copa do Brasil. E agora o professor Luxemburgo já está mandando o papo reto, não quer ver gracinha, quer ver o time focado, porque a Série B desse ano, a Ponte Preta vai jogar muita bola. Pelo menos a gente espera. Mercadão da Bola, vocês sabem que no último episódio a gente já fechou com o Segovinha. O Segovinha está chegando, o João Lucas a gente ainda pode assinar, por enquanto eu não decidi. E o Biel a mesma coisa. Essa rapaziada só chega quando a janela abrir na 14ª rodada. Então o time que temos para lutar até lá é esse aí. E vamos começar com força máxima, o Sobral está certa para baixo. Mas o Diogo Domene também está, o Dudu Vieira pode jogar, está 50. Vou começar com o Sobral, eu acho que ele aguenta. Moisés Lucarelli naquela pegada. Já deixa o like se está curtindo, já se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e vire membro para ter acesso antecipado a todos os novos episódios dessa e de todas as séries que rolam aqui no canal, inclusive o rumo do Perebinha. Lembrando que no primeiro link da descrição você adquire esse super patch para PES 2021. O único que possui inacreditáveis 20 narrações brazucas diferentes, uma com cada narrador. Possui também mais de 16 mil faces e incríveis mil estádios. Você vai jogar de forma assustadoramente 100% atualizada. E tem outros patches aí também, caso o seu PC não rode. Tem o patch para PES 2013, super leve, para PES 2017, para EA FC 24 e os option files para a galera dos consoles. Aí o Beerus já dominando essa, vamos lá, Ponte Preta. Excelente inversão no Mini. Mini Missile carrega até... Marinho esqueceu a bola, cara. Aí é sacanagem, vem marcação ali do Rakim. Sobral, consegue. Bora Teranzi, tem a abertura ali do Mini Missile. Para cima deles Marinho, corta para dentro, tenta mais um corte. Cara, está difícil para o Marinho esse início. Bola sobrando no Elvis. Aí o Elvis que não morreu, carregou essa, tocou para o Biro. Guilherme Biro, posição legal. Ele ajeita, devolve. O Elvis está metendo o gol de fora da área direto. Agora não teve espaço, mas rolou para o Teranzi. Ela desvia na marcação do Juventude. É gol da Ponte Preta. Só vai, cara. Só bora, time. Nesse gramadinho castigado, o Morrinho artilheiro provou que é mais artilheiro do que nunca. Bola bateu no zagueiro, quicou no Morrinho e matou o goleiro. Estou achando que não vale a pena a gente arrumar esse gramado, hein. Melhor deixar desse jeito. Só se começar a machucar muitos jogadores, aí a gente pode até pensar em reformar. Tem, 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 tem Juventude chegando. Tem Ponte Preta marcando, mordendo. Ah, mas o caramba, velho. Quando é contra a gente, é falta na hora. Aí. O que foi falta nesse lance? Não teve, mano. Bola de graça ali para o Juventude. Pode até bater direto. Ele bateu, ó. Experimenta. E o Diego Alves está ali. Mais uma falta, então. Vamos no manual com o Diego Alves. Vem batida. Vai no manual, irmão. E ela ainda resbala na trave. A Ponte Preta se safa do gol do empate. Ference ganhando essa. A Ponte tem que atacar de novo, hein. Tem que voltar a atacar. Ficar só na defesa vai chamar o Juventude. Tem boa abertura aí com o Luan Cândido. Ele carrega, ele olha. Acertou no Elvis. Elvis para o Pato. Domina a bola. Pato, é só isso. Mais uma bola. Atirou a defesa. Fernando Sobral. Conseguiu voltar. Ainda no Juventude. Vai, Ponte Preta. Não deixa girar desse jeito, cara. Vai acabando o primeiro tempo. E a gente pode ter mais uma bola de ataque. Excelente está ali o Fernando Sobral. Já tocou no Biro. Vai, Biro. Não chega a tempo. 1x0. Bola atirada na área. Terence tentava escorar. Matheus volta. Luan Cândido. Elvis briga. Disputa. Sobral ganha. Está maneiro. O Ponte Preta consegue nos olhos. Bola para o Terence. Vamos arrancar a cara. O Marinho já espera o Camisa 10 passar. Mas tem o lateral também. Ele só ameaça. Agora sim toca. Luiz Felipe capricha nessa bola para o Pato perder. Mais um gol, Pato. Só vai, mano. Bora que bora. Aí tem Diego. Tem bola no Vini Paulista. Vai chegando o Juventude. Diogo Batista. Cortou seco. Vai trazer para o meio. Mais um drible. E não foi nada, cara. A gente tirou na boa. Vamos com o Biro. Para o contra-ataque, pai. Para o contra-ataque, moleque. Excelente no Pato. Boa abertura para o Marinho. Escorou no Terence. Deixou passar, cara. Esse negócio de deixar passar para depois correr atrás não está dando certo, mano. Tem que dominar antes. Está dando vacilo, ó. A chance deles. Boa, Rakim. Já protege o zagueirão. Saiu ali com o Biro. Bota no chão o Biro. Excelente. Boa no Elvis. Do Elvis para o Terence. Do Terence para o Marinho. Teve falta. Eu quero a falta. Eu quero a falta. Chutei de propósito para dar a falta. O juiz já tinha acabado a vantagem. Juan Cândido. Para o Sobral. Vamos. Ponte. Esticou. Ai, Terence. Corre, meu garoto. Corre. Rakim no mano a mano com o atacante do Juventude. Afasta bem a defesa da ponte, hein. Vai Fernando Sobral. Bola dividida. Luan Cândido tentou. Ai, vai Elvis. Elvis morreu. Ele não foi na bola. Sobrou para o Juventude. Tentam mais uma. A gente marca. Todo mundo se esforçando. Reta final, irmão. Reta final. É para segurar esse 1x0 para começar com o pé direito na Série B. Boa, Matheus. Desarmou. Aí, ele deu. Falta. O juiz. Ladrão, velho. Ladrão. Toda hora, velho. Toda disputa ali é falta. Eu não sei o que tem na cabeça desse cara. Aí, o Brandão. Estilo Cristiano Ronaldo. O cara está achando que é quem, velho. Tentando imitar o Robozão. Vai sobrar de novo com o Juventude. Aí, o Nathanael. Já perdeu. É agora. Vai, ponte. Segura no ataque. Vamos, Biro. Vem, Pato. Corre, Pato. Corre, Pato. Corre. Corre que é tua, moleque. Já distribui. Fernando Sobral no Teranzo. Marinho disparou. Vai segurar lá no ataque. Um minutinho de acréscimo. Mini, míssil. Correu para dentro. Tentou. Fim de jogo, bebê. Fim de jogo. A gente vence na estreia da Série B. Gol do Teranzo. Se bora para o segundo jogo mantendo o mesmo time que começou com vitória. Agora é fora de casa, diante da Chape. Tá bonito, tá maneiro. Mas o foco aqui é estragar a festa dos guerreiros de Condá. Arena Condá, bonito, tapetinho. Depois da gente jogá-la no Moisés Lucarelli. Que diferença. Vamos ver se o time joga bem. Já tá valendo e já tem o Teranzo. Já esticando para o Marinho. Chamou o Pato na tabela. O Pato gira. Rola no Teranzo. Vai pintar o golaço. Na saída de bola. É entrosamento, irmão. Se na primeira temporada a gente penou nessa Série B. Ficamos muito tempo na zona do rebaixamento. Até na lanterna. A gente conseguiu se safar na reta final. E o time entrosou. O time entrosou. Pato rolou e Teranzo. De novo ele. Aqui dá a camisa número 10. Bora tentar. Tem cruzamento. Tem. Luiz Felipe tirando. Voltando para os caras. Boa marcação. Foca ali. Dá aquela fechada. Aí ele vai tentar. Não quis. Tabelou de novo. Vem chute. E sobra. E a sobra. Tá com a Chape. Mas a ponte marca. Marca bem. Não dá espaço para eles. Sobra. O corta mais uma. E olha o Biro pegando para o contra-ataque. Esticada lá no Marinho. Forcei. Mas deu bom, né? Sobrou com a gente. Vamos cadenciar essa jogada. Aquela fatiada maneira ali no Luan Cândido. Tem espaço? Tem. Tem o Biro também. E vai no meio. Limpou tranquilo. O time está jogando a base de música. Olha esse tapinha para o Sobral. Ajeitou Terence. No Elvis. Tem passagem ali. Tem o Biro também. Está o nosso lateral Luan Cândido. Pediu. Recebeu. Pode cortar. Preferiu. O cruzamento. Caraca, mano. Ave Maria. Olha o contra-ataque que esse maluco pegou. Disparou. Perdeu na cara do Diego Alves. Fatiada no Tarique. O Luiz Raquim marcando em cima. Excelente, meu garoto. Botou o tapa no Biro para o Elvis. Tem contra-ataque. Tem ponte preta. Tem Terence. O cara está demais. Vamos lá, moleque. Tenta escorar mais uma. Foi de cabeça. Passou. Foi batido, irmão. Bem travado. Terence. Boa. Chama na tabela. Alexandre Pato. Está contigo ali sozinho. O Marinho. Bola para ele. Pode cruzar. Rolou para trás. Ai. Estamos chegando, cara. A gente está achando espaço aí na marcação da ponte. Da Chape, aliás, né? Voltou de novo, ó. Mais uma da ponte. Biro. Boa com o Elvis. 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 Para o Pato. Para o Pato. Vai, ponte preta. É gol da macaca. Alexandre Pato. Mais uma troca de passes da ponte. A gente vai jogando. A gente vai chegando. E vai metendo bola na rede. E tem mais, hein? Aí o Sobral. Ajeitou. Alexandre Pato para o Marinho. Limpou o lance. Mais uma no Elvis. Do Elvis para o Terence. De primeira ponte preta. O time está como o Luxemburgo. Como que o time do Pó fechou. Está demais. O Terence está arregaçando os adversários. Terceiro gol dele na Série B. Artilheiro isolado. Passe do Elvis. Gol do Terence. Já tem o segundo tempo, hein, rapaziada? A bola já está rolando e a ponte já vem naquele esqueminha. Só na tabela. O foco nosso é esse. É só tabelar. Aí o Biro. Ajeitou ela para o Marinho. Tocou de primeira no Terence. A tabelinha. A tabelinha. Devolve. Devolve. Faz. 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 Marloni arranca. Tenta espaço. Marcação da ponte está em cima. Cruzamento. Por baixo. Saiu errado, né? O zagueiro e o Diego Alves. Aí o Rubens. Que colte. Marloni tentou ganhar na velocidade. Mas o Luan Cândido já bloqueia. Bola bate e volta. Chape tenta voltar para o jogo, né? Esses caras fizerem dois aqui, mano. Vai ser um Deus do Zacuda. Olha essa bola. Olha essa bola. Eu falei, cara. Eu falei. A Chape mete o segundo. Agora o bicho vai pegar, moleque. Vamos conseguir. Olha, já tem cotovelada ali no pato. Mas é aquele foco, né? Aquela parada. Chapecoense está motivada demais. Os caras vão vir com tudo. Aqui a macaca segura a posse de bola. Marcação está vindo. Tem o Marinho passando. Pode bater direto na área. O que ele faz? Ufa. Não chega no pato. Saiu errado. Chapecoense na frente. Bola para o Diego Alves. Cara, vai ser eletrizante essa reta final de jogo. Aqui a ponte leva vantagem. Bola do Biro. Não chega. O Terence completa. Agora chegou. Ajeitadinha. Vamos. Manda por cima no pato para bater para o gol. Goleiro saiu. Vai, 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 vai. Tira o zagueiro da chape. O que seria o quarto da ponte preta. Meu Deus. Esse jogo promete. Tem mais uma bola. Tranquilo o Terence. Ajeitou para o Sobral. Tem espaço. Dá para emendar para o gol. Marcação. Chegou. O Terence passou. Recebeu. Dominou. Bateu. Salvou. O goleiro. E aí marcação da ponte. Recupera mais uma. O Marinho tem a posse de bola. Tem opção ali. Tem o Terence passando. Biquinho para ele. Vai chegar o zagueiro antes. Cara, a gente vai ter que mexer no time. Mas a bola não sai. 40 minutos. A ponte tenta segurar ela no ataque. Aí o Pato já girou. Tocou errado para o Terence. Vai pegar e tem posição legal. Posição legal demais. Terence volta o jogo. 42 e meio. O Marinho aparece. Domina. Devolve. No Terence. Vamos cruzar. Manda para a área. Vai sair em lateral para a ponte. Boa. Nosso mesmo. Nem vou mexer, cara. Está acabando o jogo. Bora com esses caras mesmo. 45. Terence. A bola é boa. Pode emendar. Ele segura para o Elvis. Lá no cantinho. Matheus. Gavioli. Vai, vai, vai. Fim de papo. Sofremos no segundo tempo. Mas o grande primeiro tempo que a gente fez, fez a diferença. E a ponte vence a segunda. Se bora para a terceira partida. Mais um time de verde. Dessa vez o Juventude. Aí já tem bola, mano. Romarinho. Aliás, Alexandre Pato para o Terence. Caraca, velho. O zagueiro dominou estranho. Quase que ela sobra para a gente. Bola com o Biro. Dominou. Tem passagem ali. Esperou. Luan Cândido. Chegou dominando. Mandando para o Alexandre. E Pato. Juventude se safa. Fernando Sobral. Adiantou ela para o Pato. Deixou passar ali para o Terence. Está de sacanagem, moleque. Bola à frente. Luan Cândido. Elvis. Bota o tapa ali, moleque. Alexandre Pato para o Sobral. Ajeitou o Terence. Tem passagem do Marinho. O minimício cortou entre as linhas. Na cara do gol. Que bola foi essa. E o entrosamento está justificado nesse gol, cara. Vocês viram como o Marinho... Mano, na primeira temporada, o Marinho não fazia esse corte para dentro. Ele só corria frente à linha lateral. Mas aí a gente dominou com o Terence. Ele passou. O Terence meteu um bolão. Camisa 10. Está jogando demais. O Terence é gol, é assistência. Ele está jogando muito. Vai ter bola na baguncinha. Sobe Fernando Sobral. Terence vai pegar. Não pega. Ai, caramba. Está ainda com o Rildo. Gabriel. Chegou o Terence. Pegou na braba. Vamos, time. Carrega Marinho. Vem no talento. Para o Pato. Só dominar. Só distribuir. Vai Elvis. Vai Biro. Vai todo mundo. Tem o Pato passando. Bola. Não chega para ele. Dominou. Aí o Minimício. Toca ela com o Elvis. Elvis para o Pato. Ajeitou no Elvis. E reclamou de falta que foi calçado na hora do chute. Vai. Marcação da ponte. Passando. Batido. Tabelinha. Gabriel. Cruzamento. Tira o Rakim. Olha o Sobral. Boa. Pé de ferro na bola, cara. Na bola, irmão. Segue mais uma para o Juventude. A gente vai segurando esse 1x0. E tem... Já era. Acaba. Boa. Primeiro tempo. Estamos na frente. Já manda ela no meio com o Elvis. Vai aparecendo o Sobral. Ah, eu dei mole, né? Eu esperei. Vamos tentar tirar no carrinho. E tiramos. Na boa, na moral. Luan Cândido. Já esticar ela para o Biro. Caraca. Furou o João Lucas que a gente está querendo contratar, hein? Acho que nem vale a pena. O cara deixou essa bola passar. Tem esse canteio para o Juventude. Nenê cobrou. Fechadinho. Tira a defesa. Tira Luan Cândido. Tira o Rakim. Tira todo. Ninguém tira essa bola, cara. Vai lá. Tem o Juventude empatar o jogo. Que bizarro, velho. Olha lá a defesa. Olha o goleiro. Diego Alves. Diego Alves. Aí é para matar, né, cara? O time está muito cansado também. O Pato está certa para baixo. Vou colocar o Jack. Também está um pouco para baixo. E ali no meio o Terence está jogando muito. Eu não vou sacar o Terence, não. Mas vou sacar o Luan Cândido. Vamos botar o Jean Carlos. O cara mais descansado. E se a gente quiser vencer esse jogo, vai ser nesse esquema. Se manda, time. Segura. Ah, vamos lá. Ponte para virar essa bagaça de novo. Botar o time na frente. Mais, mais. Chega o Juventude. Bola para o Rildo. Só acompanha. Passou ali Luiz Felipe no cangote dele. E desarmou. E tem contra-ataque. Segura. Ponte Preta. Agora vamos. O Biro já pediu. Já tocou. Aí o Biro segura. Espera o Elvis. Vamos, Elvis. Cara, a gente está meio que sozinho. Cadê o lateral que não veio? Elvis toca no Biro. Tabela. Biro demora uma eternidade. Tentou no Gé. Dominou. Fez o pivô. Caiu. Está valendo tudo isso. Marinho rolou para o Elvis. Ajeitou no Jean Carlos. Vem chegando. Devolve no Biro. O time da Ponte Toca tenta abrir espaço para o chute. Mas erramos. E agora tem tentativa ali de contra-ataque. A Macaca vem. Vamos botar o time ofensivo. Jean Carlos. Isso, garoto. Desarmou só na braba. Vai com o Elvis. Carregou ela para o Terence. Ajeitou no Sobral. Pode dar em gol. Sobral pode dar em gol. Caprichou. Zagueiro travou. Mais Ponte Preta. Agora está se defendendo o Juventude. A gente precisa da vitória em casa para manter o 100%. Bola no Marinho. Ajeitou para o Gé. Pode girar. Rolou para o Elvis. Sensacional. Goleiro do Juventude. Como que o cara pegou, velho? Absurdo, mas segue. Segue o time. Marinho. Aí com o Luiz Felipe. Olhou para o meio. Tem opção. Tem Elvis. Ajeitando no Jean Carlos. Vai bater no gol. Salva mais um zagueiro. Meu amigo. Vai ter mais uma. A Ponte ganha. Aí o Terence domina. Ajeitou para o Jean Carlos. Bate de primeira antes que acaba. No Biro. Posição legal. Vai todo mundo. Olha para o meio. No Elvis. É agora. É agora. Elvis ajeitou. O Gé está dominando para bater no gol. Caprichou. Goleiro danado. Goleiro danado. Tem mais Ponte. Tem mais Gé. Tem Gé. Tem defesa. Que isso, mano? Que isso, velho? Que isso, cara? Na moral, mano. Que final de jogo. Duas chances. O goleiro operou dois milagres. Não tenho o que dizer. Não tenho o que dizer. A gente ficou muito próximo de manter o 100%. Mas é isso, cara. O início está excelente. Sete pontos ganhos. Se desse essa vitória, seria liderança isolada. Mas o foco aqui, obviamente, é tentar subir. Depois que a gente conseguir estabilizar ali no G4, a gente pode sonhar com o título. Mas, cara, um time que quase caiu para a Série C no último ano. Está bom demais esse início. E lembrando que tem conversinha ali com a diretoria. A diretoria nos parabenizando. E todos esses gráficos que vocês estão vendo, essas cutscenes. Isso aqui, mano, nesses detalhes de fundo, a camisa do Luxemburgo. Tudo isso é no grande patch. É o Google's Patch. Primeiro link na descrição. Você comprando a partir desse link. Tem tutorial de instalação e suporte via WhatsApp. Mas tem que ser por esse link. E você vai ter direito ainda às 20 narrações brazucas. Aos mais de mil estádios. E mais de 16 mil faces. O melhor patch do Brasil, além dos técnicos aí para a Master League, são 166 nesse momento. 166 treinadores, seja da América, seja da Europa, Ásia, do Brasil aqui bombando e por aí vai. Tamo junto, rapaziada. Vire membro e tenha acesso agora ao próximo episódio. Tamo junto, é nóis. E até a próxima. E até a próxima.